A polícia prendeu várias caixas, meu povo, de um estimulante sexual que eram vendidas, inclusive, ilegalmente em sex shoppings aqui mesmo de São Paulo. O produto, conhecido como Melzinho do Amor. Repetindo, Melzinho do Amor. É citado em letras de funk, mas não tem registro na Anvisa. A Amanda Campos tem todas as informações. Amanda, esse Melzinho do Amor deu cadeia do amor, não foi isso? E pode trazer inúmeros malefícios à saúde do consumidor, Marcão. Esse caso aconteceu em dois sex shoppings de Paulínia, que fica a aproximadamente 100 quilômetros aqui da capital paulista. Em uma das lojas, os policiais acabaram apreendendo pelo menos 2.731 sachês e, na outra, 61 sachês desse produto que a gente mostra para o nosso telespectador. Este seria um estimulante sexual agora. Não se sabe sequer quais substâncias foram utilizadas para a comercialização deste chamado Melzinho do Amor. Por causa da distribuição, da comercialização desses produtos, que não tem aval da Anvisa para ser comercializada aqui no Brasil, duas pessoas acabaram sendo detidas. Eram as duas sócias, uma de 40, outra de 38 anos. Mas adivinha, Marcão, elas pagaram fiança e agora vão responder em liberdade por diversos tipos de crimes. Entre esses delitos, notificados já pelos policiais, está, então, a entrega a consumo de substâncias nocivas à saúde. É o Melzinho do Amor que dá cana também e dá outros malefícios aí à saúde. Mas o povo inventa cada uma também, né? Pessoal, será que ela usava? Quem vende, usa? Eu acho que não, porque é impressionante. Como é que vende algo que faz mal para as pessoas? Como é que vende algo que destrói a vida dos seres humanos? Eu duvido que quem vende essas coisas que faz mal ao próximo, se ela usa. Eu duvido isso.